Vrau, mais um vídeo do Elinho rapaziada e agora nós tá como? Céutão, vamos fazer alguns conteúdos dele aí, certo? E é nóis, vamos ver como é que vai ser agora a mudança, sair de moto para ir para o carro Certo? Tamo junto, acompanha nóis aí, parar ali para abastecer que já entrou na reserva e nós não quer ficar na rua, né? Vou deixar um pouquinho o vídeo aqui, que tal? Paruinho Tá, isso aqui é um Celta 1.0, motorzinho 8 válvulas, VHC Flex, ano 2008, que é o meu carrinho do momento, certo? Tá com vela, filtro, escape, né? É um carrinho gostoso de andar, mano. Econômico, anda bem, né? Regularmente, as pessoas preferem o carrão top e tal, eu prefiro mais a digeribilidade, então eu gosto da digeribilidade, que nem o pessoal fala, né? Isso tá acabando hoje, não tem mais, né? Então eu gosto disso. E às vezes a pessoa fala, ah, mano, mas você não podia... Toma um pouquinho esse vídeo aí, por favor? Obrigado. Então, é... As pessoas falam, ah, eu gosto de tecnologia, eu gosto do carro que faz isso e aquilo sozinho, mano. O carro para mim é isso aqui, ó, tem que estar com ele na sua mão. Isso é carro. Ah, mas, pô, ele é contra a tecnologia, mano, eu sou a favor da tecnologia. Mas o carro, pô, a gente tava sem um cinto, rapaziada. Mas o carro, ele tem que ser dirigido por você, não por ele. Então, é esse bagulho que eu falo. E a parte mais da hora de tudo é você fazer o que você quer com o carro, né, mano? Não sentar numa curva, o carro cortar a aceleração, porque ele tá entrando controle de tração. Então, é isso, mano. Ó, que nem aqui, ó, você tá fazendo uma curvinha, ó, você tira o pé e ele tá acelerando, ó. Ó, os caras com o carro quebrado aqui, não dá, né? Você entendeu? Então, é, é isso. Eu gosto disso. Agora, você pega o carro pra, pro carro fazer tudo por você, aí não, né, mano? Aí você não é piloto. Aí você é mortadela. Nutelinha. Isso aqui é que é gostoso. Ó. E ó o que anda, ó. Quarta marcha, ó. Ó, 6.000 RPM, 130, quinta. Ó. É demais, tio. Nutinha é vida, rapaziada. Os caras não andam, né, rapaziada. Mas faz parte. Não entra não, motoqueiro. Radar, polícia. Tá ligeiro. É, os caras tá conosco ficando a viatura e os caras tá pondo o radar, mano. Logo em seguida. Mas é que tá ligeiro. Mas é isso, ó. Hoje tá um dominguinho bem... Bem tranquilinho. E é nóis, tá? O que que é, fi? Tá balançando a cabeça por quê? O que que foi? Só essa bosta que anda? Só essa merda aí que pode andar? Só essa merda aí que pode correr? Tá tomando o cu, rapaz. Achando que só ele pode andar. É. Engraçado, né? Quando eu tava de moto, eu também deixava os caras andarem. Babacão, né, mano? Encadotário, mano. É, tem que sentar de carro, você não pode andar mais que ele. Você tem que andar atrás dele. Ah, vai, rapaz. Encheu o cu de linguiça, vela da puta. Essa foi boa. Ah, mas acelera essa merda aí. Pra que que você tem moto grande, né? Pra acelerar? E aí? Deixa nos comentários aí o que que vocês acham. O cara tá balançando a cabeça pra mim. O que que vocês acham? Todas as minhas mudanças de faixa foram com setas, foram conscientes. Tô rápido, tô, mas eu sei o que eu tô fazendo. Não coloquei em momento algum a vida dele ou a de terceiros em risco, né, gente? Então deixa nos comentários aí o que que você acha do motoqueiro que tá de BM-1250. Tá andando a 100 por hora na faixa da esquerda. E quando você passa mais rápido por ele, ele acha ruim. Deixa aí, deixa aí nos comentários aí. Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos ver o que que você vai falar. Sobre que você tá de carro acelerando e o cara achar que você tá errado. Não entra não, gente. Não entra não que o pai tá vindo como. Aquele modelo. Ó, eu tô mudando de faixa. Já tô vendo o cara que tá entrando aqui, ó. Já tô vendo ali, ó, o espaço entre os dois carros pra mim andar, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Você tem que ter essa visão quando você tá rápido, mano. Ó, você já tem que se programar na outra aqui, ó. E a seta todo o tempo ligada. Ó, freio nós tem também, ó. Ó. Viu? Então, a gente não é amador, mano. A gente não é amador. A gente sabe o que tá fazendo. Aí é ruim quando você pega os caras que não sabem o que tá fazendo, né, mano? Ai, faz cagada, mata os outros aí. Aí é foda. Mas é isso, rapaziada. Deixa nos comentários aí o que vocês tão achando aí. Certo? Dessa pilotagem, do jeito que a gente anda. Certo? Tamo junto. Deixa o seu like. Curte, comente, compartilhe. E fala aí, Céutinha anda ou não anda? Abraço. Valeu. Fui.